Olá, olá! Eu já cheguei e mando agora um beijinho pra você. Manda um beijinho bem gostosinho. Para você, para você, meu amiguinho! Sejam bem-vindas, crianças, a mais uma aula. Hoje a gente vai continuar com a nossa aprendizagem. Na aula de linguagens, vamos dizer um assunto muito interessante, dando sequência aos conteúdos que a gente vem trabalhando nas últimas aulas. Se prepara, que você vai aprender bastante comigo hoje. Vou mostrar a apresentação da nossa aula. Hoje, na aula de linguagens, a gente vai aprender sobre o tema Minha Rotina em Casa, lista. A gente vai trabalhar o gênero textual, lista. Então, com essa aula, eu espero que você aprenda, e é muito importante que você tenha isso em mente, o que é que você vai aprender nessa aula, que vai ser reconhecer a função social do texto, lista, do gênero textual, lista. Você vai aprender a diferenciar a sonoridade de algumas palavras, e vai aprender também a escrever pequenos textos. Então, vamos lá! Você sabe como a gente pode fazer para organizar o nosso tempo? Uma das formas que ajuda a gente a organizar melhor o nosso tempo, as nossas atividades, distribuir as nossas atividades no dia, é organizando uma rotina. A rotina vai ser uma lista de tarefas que a gente faz durante o dia, e usando ela, a gente consegue organizar melhor o nosso tempo, consegue definir tudo o que vai ser feito dentro daquele dia, tá? Cada criança tem uma rotina conforme a sua necessidade. Por exemplo, se você estuda pela manhã, então essa atividade vai estar na sua rotina todas as manhãs. Se você estuda tarde, então essa tarefa vai estar na sua rotina diária no período da tarde. Então, cada atividade dentro de uma rotina, dentro da listagem de tarefas que são feitas no dia, vai ser alocada conforme a necessidade da pessoa. Conta para mim, como é a sua rotina? O que é que você costuma fazer todos os dias pela manhã? O que é que você costuma fazer todos os dias? À tarde, à noite. É isso aí, esse conjunto de tarefas que a gente chama de rotina. Vou mostrar um exemplo de algumas atividades diárias comuns nas rotinas das crianças. Ó, primeira coisa, né, que as pessoas fazem pela manhã é acordar. Depois, ó, escovar os dentes. Tomar banho. Estudar também é uma tarefa que as crianças geralmente fazem em todos os seus dias, seja pela manhã, seja pela tarde, mas é uma tarefa que você tem, né, como uma criança, como um estudante. Almoçar, dormir. Esses são alguns exemplos, esses são alguns exemplos de tarefas que compõem uma lista de sua rotina diária. Não necessariamente é o que você faz, exatamente. Trouxe aqui alguns exemplos que são comuns a todos os crianças. Agora, a gente vai para um desafio. Lembra que eu falei com vocês que nessas nossas aulas, em cada momento teríamos um desafio, e esses desafios iriam acumular pontos? Pois bem, nesse desafio de hoje, a gente vai brincar de mímica. Lembra como é o jogo da mímica? Eu vou fazer alguns gestos para representar algumas dessas atividades diárias que a gente costuma fazer, como escovar os dentes, comer, beber água, e aí você vai ter que adivinhar qual é a ação que eu estou fazendo, tá bom? Tenta adivinhar a ação. O que eu estou fazendo? Estou comendo, é comer, é beber, é escovar. E aí, quando você adivinhar essa ação, você vai escrever o nome dessa ação, tá bom? Se você não souber escrever sozinho, peço ajuda para um familiar. Você pode, inclusive, escrever aí no chat, né, daqui do canal do YouTube, para que eu possa acompanhar, ver se você conseguiu acertar ou não. Tá bom? Vamos lá. Agora, eu vou tirar aqui a apresentação. Um momento. E você vai... E vou fazer a... E vou fazer a mímica, tá? Vou parar aqui a apresentação do slide e vou fazer a mímica. E depois eu volto para dizer o que foi que eu fiz, tá bom? Vamos começar. Qual vai ser a minha primeira tarefa? Qual vai ser a minha primeira tarefa? E aí, já conseguiu adivinhar o que é que eu estou fazendo? Que mímica foi essa? Que ação eu representei? Vou mostrar agora a maneira escrita dessa ação, tá? Vou mostrar aqui no slide, colocar o slide de novo, para mostrar a forma escrita dessa ação que eu fiz para você, ver se você acertou. Escovar os dentes. Foi isso que eu acabei de fazer. Então, nesse desafio, a primeira mímica que eu fiz foi escovar os dentes. Agora, eu vou fazer uma outra ação para ver se você vai acertar, tá bom? Vou retirar aqui um momento a apresentação. Vou fazer a mímica e você tenta adivinhar de novo, tá? Vamos lá. Vamos lá. E aí, o que é que eu estou fazendo? Conseguiu pegar a ação? Conseguiu entender que a ação foi essa que eu acabei de fazer? Deixa eu ver se você vai acertar. Vou mostrar aqui no slide essa ação, tá? Foi pentear os cabelos. Pentear os cabelos. Pentear os cabelos. Agora, eu vou fazer só mais uma outra, tá? Tá? O que é que eu fiz? Que a ação foi essa? Tá? Tá relacionado a beber água, não é isso? Agora, a gente vai avançar. Espero que você entenda que essas nossas tarefas diárias, a gente pode organizá-las fazendo uma lista. E aí, essa lista, a gente vai enumerar, né? Todas as nossas responsabilidades durante o dia e vai compor uma nossa rotina diária. Que é o conjunto de tarefas que a gente realiza todos os dias, com horários definidos. A gente pode organizar em formato de lista. Ali, as listas, crianças, servem para organizar informações, para enumerar elementos, tá? A gente costuma elencar esses elementos em um embaixo do outro, em linhas diferentes. Daqui a pouco, a gente vai ver uma estrutura de uma lista. A gente costuma fazer listas de diferentes modos. Aí, na sua casa, nos seus familiares, eles costumam utilizar as listas para fazer o quê? Pergunta aí para a sua mãe se ela usa listas. E se ela usa para fazer o quê? A gente, geralmente, usa listas de compras, né? Coloca ali um embaixo do outro. Que alimento eu vou comprar no supermercado? Então, a gente vai para o supermercado já com a lista de compras. A gente também faz listas de tarefas. O que é que eu preciso fazer hoje? Aí, vai, tá? Faço uma lista no caderno. Faço a minha rotina diária. Vamos ver aqui listas de algumas atividades diárias das crianças. As crianças, geralmente, têm hora de guardar os brinquedos. Hora de brincar. De escovar os dentes. Hora de assistir TV. Hora do almoço. Hora de tomar banho. Olha aqui listagem de tarefas. Agora chegou a nossa vez de colocar esse conhecimento em prática. Chegou a hora de praticar. Vamos escrever uma lista juntos, tá bom? Dentre aquelas atividades que a gente já viu, né? Que fazem parte da rotina diária das crianças. A gente vai pensar nelas agora e vai escrever uma de cada vez. Você vai pegar aí o seu caderno, uma folha do seu caderno. Você vai escrever o título da lista. O título da lista é atividades diárias das crianças. Então, o título da lista vai ser atividades diárias das crianças. Você escreve, escreve isso aí no seu caderno. E cada atividade que a gente for escrevendo juntos aqui, você copia aí no seu caderno, tá bom? Se você tiver dificuldade de fazer isso, achar que tá indo muito rápido, pausa o vídeo. Assiste outra vez na hora dessa parte da atividade. Pra que você consiga acompanhar. É muito importante que você consiga escrever essa lista junto comigo, tá bom? Se não conseguir fazer agora, nesse momento que você tá assistindo, assiste o vídeo de novo nesse momento e tenta fazer outra vez. Vamos lá! Então, o primeiro item da nossa lista é escovar os dentes. Que é uma tarefa importante que a gente faz pelo menos três vezes durante o dia. Então, ó, olha a frase escovar os dentes. Observe, crianças, que aqui eu tenho uma frase, né? Então, vamos ver quantas palavras tem nessa frase. Uma, duas, três. Tem três palavras nessa frase. Vejam que o que tá separando uma palavra da outra é um espaço. A gente não escreve tudo junto. Quando vamos escrever uma frase, a gente escreve uma palavra, dá um espaço pequeno e escreve outra palavra. Ó! Escovar. Escovar tá relacionado à ação. A ação que é feita durante o dia, né? Então, escovar os dentes. Repita essa frase aí na sua casa. Fala alto pra você escutar o som de cada letra que compõe essas palavras. Se conseguiu escrever, já vou passar pra outra. Olha a outra ação. Beber água. Ó! Uma frase de duas palavras. Beber água. Observe que essa frase é com duas palavras e tem um espaço separando essas palavras. É isso? E a ação que eu tô indicando aqui é a ação de beber. Ó! Beber. Beber. A gente tá ouvindo qual o som inicial dessa palavra? Do B, não é isso? O B, o som do B, o som do E. Escreve aí no seu caderno. Vou passar outra ação. Vamos contar quantas palavras tem nessa frase. Uma, duas, três. Então, a gente tem três palavras nessa frase. Olha a outra ação. Comer. Então, aqui a gente só tem uma palavra. Não tem uma frase, só tem uma palavra. Que tá indicando a ação. Comer. Comer. Daí no seu caderno, você vai escrever uma ação embaixo da outra, tá? Pra cada ação dessa, você vai escrever em uma linha do seu caderno. Uma embaixo da outra. Agora a outra. Arrumar os brinquedos. Olha. Ou uma frase. Uma frase. Vamos ver quantas palavras tem nessa frase. Uma, duas, três. Então, vou ter três palavras que compõem essa frase. Arrumar os brinquedos. Outra ação. Tomar bano. Olha. Olha. Olha a ação. O verbo tomar. Tomar. Bano. Observem, crianças, que nas frases tem um espaço que separa uma palavra da outra. Outra ação. Vestir a roupa. Vestir a roupa. Quantas palavras tem essa frase? Vestir a roupa. Três palavras que compõem essa frase. E a última. Fazer a atividade. Fazer a atividade. Conseguiu escrever aí no seu caderno essa lista? Se você não conseguiu, não tem problema. Você pode repetir essa parte do vídeo ou assistir em outro momento. Ele fica gravado aqui no canal da Seduc. Disponível para você assistir a hora que você quiser, tá bom? Crianças, agora que vocês já escreveram, que vocês já escreveram, vou pedir para você observar essa lista, tentar ler. O que tem nessa lista que você não faz, você vai circular. O que você não faz que está nessa lista. E tentar escrever as coisas que você faz que eu não disse, que eu não coloquei aqui na lista. Aí você vai tentar escrever sozinha, sozinho aí na sua casa, tá bom? Tenho certeza que você vai conseguir. Agora, a gente tem uma outra atividade. Uma atividade complementar. Olha, a gente tentou aqui fazer uma brincadeira, né? Da mímica. Tentei fazer algumas ações aqui para você ir adivinhando o que era que eu estava fazendo. Mas eu não fiz tudo. Não fiz tudo. Deixei algumas coisas para você fazer em casa e brincar com seus familiares. Você pode repetir essa brincadeira da mímica, aí com seus familiares, tentando adivinhar as ações que eles estão fazendo. E aí você tenta escrever que ação é essa. Se é comer, se é beber, se é escovar, se é pentear. Preste atenção que ação é. Tente escrever. Ou você também pode continuar aprendendo com essa brincadeira. Que é brincadeira. Nós somos marinheiros com os amigos que você tem aí na sua rua. Ou seus irmãos, por exemplo. Essa brincadeira é assim. As crianças ficam dispostas em duas filas. E aí, uma fica de frente para a outra. Uma fila de um lado, a outra fila do outro. Uma olhando para a outra. E aí elas cantam esse diálogo aqui. Nós somos marinheiros que viemos da Europa. Aí a outra responde. O que vieram fazer? Aí a outra fila responde. Muitas coisas. Aí a fila vai e responde. A mostra. Aí quem vai mostrar, vai fazer um gesto, uma mímica, dizendo o que é que foi fazer. E aí o outro grupo de crianças vai ter que adivinhar o que é que aquelas crianças estão fazendo. Ganha quem acertar mais vezes. É uma brincadeira divertida. Tenho certeza que você vai gostar de fazer isso aí com seus familiares, com seus colegas. Agora, crianças, eu vou retirar aqui a apresentação. Deslize da aula, tá? E vou recapitular, relembrar com você os assuntos que a gente viu nessa aula. Então, nessa aula, a gente aprendeu um pouco mais sobre o gênero textual lista. A gente viu que uma lista serve para enumerar elementos, enumerar tarefas. E na nossa rotina diária, né, a rotina que são o conjunto de atividades que a gente faz diariamente, semanalmente, que a gente costuma repetir, a gente pode organizar ela em uma lista. E aí a gente viu alguns exemplos de atividades diárias que são comuns nas rotinas das crianças. Como escovar os dentes, brincar, organizar os brinquedos, pentear os cabelos. Vimos a maneira que se escreve essas ações. Também fizemos aqui uma dinâmica para você escrever uma lista aí, né, me acompanhando aqui. Eu falando alguns elementos dessa lista e você copiando aí no seu caderno. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido, conseguido escrever. Porque é isso que a gente quer, que você aprenda. Que você aprenda a ler e a escrever. Agora eu vou dar um tempo, vou pausar aqui esse momento de aprendizagem com você. Vou te deixar para você ir tomar um café, uma água. Para a gente voltar daqui a pouco com a outra aula, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê. Beijo grande. Até daqui a pouco.